E vê aí, este que é um grande companheiro, um grande amigo, líder de audiência nas tardes paulistas do rádio, diretamente da Rádio Globo, Gilberto Barros! Faz tempo que eu não falo com você, meu amor, eu tento e não consigo disfarçar minha dor O sopro da saudade bate no coração, não tirou a minha razão Quanto entender por que você se escondeu, será que aquele amor tão lindo já não é meu? Faz tempo que eu te espero e você nunca vem, me dê sinal de vida, meu bem Eu já mandei recados até pelos jornais, pra chamar a sua atenção Mandei dizendo rádio que eu te amo demais, oferecendo essa canção Escreva uma carta, amor, e diga alguma coisa, por favor Quanto entender por que você se escondeu, será que aquele amor tão lindo já não é meu? Faz tempo que eu te espero e você nunca vem, me dê sinal de vida, meu bem Eu já mandei recados até pelos jornais, pra chamar a sua atenção Mandei dizendo rádio que eu te amo demais, mandei dizer rádio que eu te amo demais, oferecendo essa canção Mandei dizendo rádio que eu te amo demais, oferecendo essa canção Escreva uma carta, amor, e diga alguma coisa, por favor Eu já mandei recados até pelos jornais, pra chamar a sua atenção Mandei dizendo rádio que eu te amo demais, mandei dizer rádio que eu te amo demais, oferecendo essa canção Escreva uma carta, amor, e diga alguma coisa, por favor Eu já mandei recados até pelos jornais, pra chamar a sua atenção Eu já mandei recados até pelos jornais, pra chamar a sua atenção Mandei dizendo rádio que eu te amo demais, mandei recados até pelos jornais, pra chamar a sua atenção Deus está te protegendo, e eu quero que esse povo todo, sempre com muito respeito e amor, te aplauda cada vez mais Obrigado, Deus abençoe Um aplauso mais uma vez Oi, você também pode fazer parte da TV Leão Se inscreva, www.tvleão.com.br Tô esperando você